Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é uma polêmica que abalou demais a comunidade do jogo nessas últimas horas Se você mexe no Twitter, com certeza você se deparou com a hashtag FreeZenom Para quem não está ligado no assunto, o Zenon é um garotinho muito famoso aqui na comunidade brasileira do jogo Já que ele joga Fortnite muito bem, ele é youtuber, streamer e tudo mais Só que a grande polêmica começou nesse último final de semana que ele participou de um campeonato do jogo E tipo assim, se vocês não sabem, para você participar de um campeonato oficial do Fortnite tem que ter pelo menos 13 anos de idade E o Zenon tem apenas 9 anos, tá ligado? Então ele participou do campeonato mesmo sabendo que estava contra as regras e tudo mais E logo depois ele acabou sendo banido por 4 anos de playlists competitivas Até ele ter idade mínima, claro, para participar dos campeonatos oficiais Tipo assim, nesse assunto dos campeonatos eu acho que não tem muito o que discutir Já que realmente está na série do jogo que você tem que ter pelo menos 13 anos Ele tem 9, bem menos no caso Só que o grande problema na verdade é que ele foi banido também do modo arena por 4 anos E galera, o modo arena na minha opinião não tem nada a ver com campeonato, tá ligado? Já que campeonato envolve dinheiro, o modo arena não tem dinheiro O modo arena muitas pessoas jogam para se divertir com os amigos e tudo mais Não jogam só pensando em competitivo do jogo Então eu não vejo o motivo sinceramente dele ter sido banido do modo arena também Como eu falei, ele ter sido banido de campeonatos Tá nas regras do jogo, mas do modo arena, mano Eu acho que foi uma decisão muito errada mesmo por parte da Epic Games E ele estava em live quando ele foi banido por 4 anos Foi uma cena bem, bem chata mesmo de ver, né Porque ele ficou muito triste, ele chorou Enfim, foi uma cena bem triste Eu vou colocar agora para vocês assistirem o vídeo, olhem só Arena você não pode jogar? Não Mentira, não é possível, velho Ah, mano, tá de brincadeira, ele não pode jogar arena, mano Ah, não, velho, não é possível, mano, não é possível, velho Cara, Epic fala, sai de competitivo e tira a arena de mim, velho Cara, o que eu fiz para tomar banho? Cara, o que eu fiz para tomar banho? Acrocketaram Cara, pessoal, coxa Olha lá Cara, eu acho que não é, cara Cara, eu acho que não é vida Fui Ama Cara, eu acho que não é vida Cara, eu acho que não é tipo como deu pra ver o Zenon ficou muito abalado com a situação foi uma cena muito chocante e eu fiquei muito triste por ele de verdade já que ele tava sempre treinando pra se tornar um pro player e tudo mais e o pai dele sempre do lado dele ajudando eu também acho uma parada muito legal, tá ligado? e agora ele foi banido por 4 anos o que é muito tempo olhem só a mensagem que apareceu aí no lobby quando ele entrou no jogo Bom, vamos ser bem sinceros aqui 4 anos é praticamente um banimento permanente e o que gerou toda a polêmica como eu falei foi ele ter sido banido do modo arena também é uma parada que eu achei muito, muito errada então por conta disso a comunidade inteira do Fortnite se uniu para ajudar o Zenon a ser desbanido do modo arena olhem só que legal lá no Twitter a hashtag FreeZenon ficou um dos assuntos mais comentados no Brasil como dá pra ver na tela e muitas pessoas extremamente famosas não só da comunidade brasileira como também de fora comentaram a hashtag FreeZenon no Twitter para ajudar o garotinho olhem só o DK, o famoso da Kotas comentou o Benji Fish também comentou até o Ninja falou sobre a situação que ele também acha que ele ter sido banido do modo arena foi uma parada extremamente errada por parte da Epic Games e não foi só isso essa hashtag foi tão comentada nessas últimas horas que pessoas não só da comunidade do Fortnite falaram sobre isso como por exemplo o Whindersson Nunes isso mesmo ele comentou deixa o menino se divertir hashtag FreeZenon e até mesmo o Felipe Neto comentou a hashtag FreeZenon no Twitter para ajudar o garotinho e manos eu achei isso muito muito sensacional a comunidade inteira se uniu para ajudar o Zenon e sinceramente eu acho que ele merece ser desbanido como eu falei ele ter sido banido do modo arena foi uma parada muito muito errada na minha opinião pelo menos por isso eu acho que seria muito legal se todo mundo comentasse ainda mais a hashtag FreeZenon lá no Twitter para deixar a hashtag mais no topo ainda dos assuntos mais comentados para a Epic Games ter a consciência de que o assunto realmente é muito muito sério tipo assim a Epic Games já está ciente da situação com certeza afinal muitos pro players comentaram sobre o assunto pessoas famosas até o Ninja falou sobre isso e o Ninja todo mundo sabe que é um grande amigo da Epic Games então eles já estão cientes da situação do Zenon mas até o momento aqui da gravação do vídeo eles não comentaram nada sobre o assunto e o Zenon também não foi desbanindo ainda do modo arena então se tiver alguma atualização sobre essa polêmica toda é claro eu vou atualizar vocês aqui no canal ok? e sendo bem sincero com vocês eu achei muito bacana essa união inteira da comunidade do jogo não só da comunidade do Fortnite como também do mundo todo se unindo para ajudar o Zenon a ser desbanido do modo arena afinal ele não joga só o modo arena para digamos que melhorar no jogo competitivamente mas também para se divertir que é o propósito principal do Fortnite a diversão então o Zenon ficou muito triste com a conta ter sido banida por 4 anos o que é muito tempo então vamos todo mundo ajudar o Zenon como eu falei até o momento a Epic Games não falou nada sobre o assunto espero que em breve o Zenon seja desbanido como eu falei se alguma coisa for revelada dessa situação dessa polêmica eu vou atualizar vocês aqui no canal de qualquer forma deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa polêmica toda que digamos que tomou conta da comunidade do jogo aí nessas últimas horas mudando agora de assunto eu quero falar sobre a próxima temporada bom todo mundo já sabe sobre os vazamentos aí do informante anônimo e os vazamentos sim são confiáveis possivelmente muitos deles vão chegar no jogo na próxima temporada e uma das coisas mais interessantes que o informante falou pra gente é que uma skin do próximo passo de batalha vai ser a versão feminina do Cavaleiro Negro que é uma skin que é bem rara e que faz muito sucesso aí dentro da comunidade do jogo e uma coisa muito interessante que está sendo comentada pela comunidade é que essa versão feminina do Cavaleiro Negro já tinha sido vazada pela própria Epic Games antes mesmo desse informante lá no trailer do Midas todo mundo sabe que no trailer do Midas ele está caminhando pelo seu quarto e ele transforma o capacete do Cavaleiro Negro em ouro mas quem sabe na verdade esse aí não é o capacete do Cavaleiro Negro e sim da sua versão feminina a Cavaleira Negra e manos isso faz muito sentido confirmando ainda mais a teoria o vazamento na verdade de que uma skin do próximo passo e batalha vai ser a versão feminina do Cavaleiro Negro que foi vazada pela própria Epic Games nesse trailer do Midas então tipo assim como eu falei apenas uma teoria nada confirmado pode ser que o capacete que aparece no trailer do Midas de fato é do próprio Cavaleiro Negro mas eu achei uma teoria bem interessante para ser comentada aqui no vídeo quem sabe sendo quase confirmado que uma skin no próximo passo vai ser a Cavaleira Negra então deixe embaixo nos comentários se você acha que essa skin vai ser muito bacana aí ser lançada na próxima temporada ou não e aproveitando aqui o assunto de itens eu quero falar sobre o pacote das lendas vulcânicas no vídeo de ontem eu comentei que o pacote apareceu na loja em algumas plataformas lá no Japão e que provavelmente aparecer no Brasil muito em breve e foi exatamente o que aconteceu ontem à noite quando a loja foi atualizada voltou na loja o pacote das lendas vulcânicas no valor de 62 reais como dá para ver na tela lembrando que o pacote tem todos os itens da versão vulcânica duas skins lendárias a versão vulcânica da valquira do cão de combate as suas mochilas e as a delta da valquira é muito muito linda também então se você não teve a chance de comprar no ano passado agora você pode comprar na sua conta no valor de 62 reais então aproveite a oportunidade antes que o pacote suma da loja novamente e por fim o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a atualização dessa semana bom na semana passada teve uma atualização massiva então nessa semana provavelmente vai ter somente uma pequena atualização e as atualizações sempre acontecem na terça ou na quarta-feira e como hoje é terça não aconteceu nada é muito provável que amanhã de manhã vai ter uma pequena atualização mas até o momento a Epic Games não falou nada sobre essa possível atualização então fique ligado lá no Twitter oficial do Fortnite provavelmente hoje mais tarde eles vão falar alguma coisa por lá e se eles avisarem sobre a atualização eu vou avisar vocês lá no meu Twitter também ok? então é isso espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou dessa polêmica super grande envolvendo o Xenon que ele foi banido não só no competitivo como também do modo Arena que eu achei uma parada muito errada por parte da Epic mas eu quero saber as opiniões de vocês também e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias novidades e tudo mais e para todo mundo ficar sabendo que possivelmente sim uma skin do próximo passo de batalha vai ser a versão feminina do Cavaleiro Negro um negócio que eu acho que vai ser muito muito legal mesmo então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui 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 e eu fui